Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de mensagens e orações de Umbanda. Para o vídeo de hoje, Exumirim irá quebrar todo feitiço, olho gordo e kizanga que esteja atrapalhando a sua vida. Nessa reza forte e emocionante, tenha o controle da sua vida novamente e permita a Exumirim acabar com todas as influências negativas em sua vida. Muito obrigado a todos por todo o apoio dado a esse projeto. Estamos cada vez mais próximos dos 100 mil inscritos de nosso canal. Ajude-nos a levar a cada vez mais pessoas, orações, rezas e mensagens de esperança, deixando o like já no início do vídeo, inscrevendo-se no canal e ativando a todas as notificações para serem sempre atualizados quando novos conteúdos do canal forem postados. Exumirim, olhos do universo os quais nada passa despercebido. Espíritos encantados e de força única, que trafegam com facilidade entre os mais densos planos. Recorremos ao vosso auxílio nesse momento. Momento esse em que somos assolados pelos feitiços e pelas vibrações negativas de pessoas que querem nos enfraquecer, querem nos fazer o mal. Mas sabemos, Exumirim, que nenhum feitiço ou trabalho negativo é páreo para o seu poder. Poder esse que advém dos primórdios da criação. Poder conferido por Deus para auxiliar os injustiçados e corrigir aqueles que ferem conscientemente as leis divinas. Não há magia com que não possa lidar. Não há forma pensamento a qual não possa doutrinar. Intercede por nós, pequeno guardião. Tira de nós todo fluido deletério que advém da magia obscura e dos pensamentos corrosivos de nossos inimigos. Pega essas energias para nós, ameaçadoras, e as expurga para o nada absoluto, aonde nada subsiste sem a sua concessão ou permissão. Tira de nossos caminhos, Exumirim, todo o mal na forma de pessoas e de espíritos. Afasta de nós os inimigos e encaminha para a luz os maus espíritos. Vosso poder é luz que ofusca os olhos do mal e alegria para os que têm fé. Que possa nos valer, Exumirim, com vossa força e axé. Que assim seja. Salve, Exumirim, Laroeixo. Gratidão por tudo. Muito obrigado, irmãos e irmãs, por ficarem conosco nesse vídeo até o final. Reze essa oração sempre que necessário, sobretudo quando se sentir assolado pelo feitiço, pela demanda e toda forma de pensamento negativo. Se essa oração chegou em boa hora e lhe reacendeu a esperança para retomar o controle da sua vida, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você conhece algum irmão ou irmã que, assim como você, precisa ouvir a essa oração? Compartilhe esse e outros vídeos do canal através das redes sociais. Oraremos a todos os irmãos e irmãs que precisam de auxílio. Deixe seu comentário, que todos serão lembrados em nossas orações. Axé a todos.